Tô indo agora na rodoviária pra poder buscar. Galera, acabei de chegar aqui na rodoviária e já enxerguei o homem, hein? Gente, o negócio é o seguinte. Tô saindo agora pra buscar a visita que vai passar uns dias com a gente aí. Pra quem não acompanhou o vídeo anterior. Saiu esse vídeo aqui onde eu preparei tudo, organizei tudo pra poder recepcionar essa visita que eu não revelei e não vou revelar ainda pra vocês. Mas de já, já quero fazer um pedido a vocês pra poder comentarem aí, chutarem quem é essa visita pra no final a gente ver aí quem acertou. Só uma brincadeirazinha pra poder descontrair. Tá bom? Seguir lá o vídeo, hein? E bom, tô saindo agora pra ir pra rodoviária e acabar de me ligar aqui falando que é... Burro! Tô, coloca o pico, eu falei o nome do cava. Burro! Bom, essa pessoa chegou. Tô indo agora na rodoviária pra poder buscar. E chega lá, vocês vêem comigo quem é essa pessoa. Vamos embora! Uhul! Galera, acabei de chegar aqui na rodoviária e já enxerguei o homem, hein? Já enxerguei o homem. É agora. Eu tô vendo, mas meus olhos não tão acreditando não, cara. Eu tô vendo isso, mas não tô acreditando nisso não, cara. É você mesmo. Olha quem chegou, rapaz! Micael, mano. Não tô acreditando não, não tô acreditando nisso não, cara. Ah, ele falou e ele cumpriu. Bora botar aqui essas coisas? É isso, mano. Então, mano, né? Tá lá dentro, só que eu fiquei tão empolgado, tão feliz que eu até esqueci do chinelo. É um milagre. É um milagre, mano. Depois de cinco anos combinando, final... Bota aí pra botar as coisas aqui e ficar arrontado. E essa maleta aí? Aí é pra levar esse cachorro. Oxê, tu vai levar cachorro daqui? Que história é essa? Que história é essa tu vai levar cachorro daqui? Vai fazer a feira aqui. Vai fazer a feira? E aí, como foi a viagem? Rapaz, foi rápida. Foi rápida, boa, tranquila. Graças a Deus. E aí? Deu pra poder já ver um pedacinho daqui? Depois vamos dar um rolezinho pra poder conhecer. Vamos marcar umas aventuras. É bom do coração? Demais. Questão de adrenalina, de altura, meio de altura. Rapaz, altura, eu sou mal. É fraco? Rapaz, porque tem uns desafios. Pra poder mais ver. É uma aventura saudável. Aham. Oi, princesas. Tudo bem? Tá bom, vamos embora que agora você vai conhecer lá em casa. Vai se acomodar. E é isso. É isso. Vamos embora. Aí passar o quê? Pelo menos um mês aqui com nós? É... Um dia e meio. Um dia e meio? Um dia e meio. Que história feia é essa? É porque é correria. Correria? Não é por ser que você vê que num pé vai voltar no outro, né? Só vem cumprir a promessa. Cumprir a promessa, mas tem mais vezes. Bora, Mikazão. Olha, Paulo, quem veio? Fica aí, rapaz. 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 Cumpriu, rapaz. Cumpriu a promessa. E aí? Pode aproveitar que é momentos raros. Porque ele nunca mais disse que vai pisar o pé aqui. Diz que já não gostou. Diz que vai voltar. Hoje mesmo eu não vou voltar. E o que foi que foi que hoje a gente veio? É ruim. Diz que não foi com a cara aqui, não. Tu gosta do interior ou do cidade? Rapaz, é interior. Interior, mano. É ruim, cara. Então bora lá pro interior. Ah, tem um interior ali pra poder lá apresentar, rapaz. Tô construindo um barraquinho lá. Aí, olha. Vamos embora aqui pra poder conhecer aqui a casa? Olha, sou um vergonhado. Não, que vergonha o quê, rapaz? Aqui não tem vergonha, não. Aqui a vergonha pula de felicidade. Ó, essa aqui é a minha... É a mais valentinha, viu? Mas ela não vai conhecer agora. Vamos embora aqui. Não, mas calma. Ó, trouxe sunga pra não arragar a piscina. Mas foi uma história, homem. Na hora. Na hora? Na hora. Vamos embora. Nina, aqui é o Mikael. Mikael, essa aqui é a Nina. Não morda ele, tá? Ele é de casa. Vamos embora. Tem uma mesinha de sinuca. A mulher não joga. Tem uma mesinha de sinuca pra dar uma brincadeira. Que o Mikael, toda vez que eu joguei com ele, como foi, Mikael, o resultado? Eu levei uma lapada. Eu levei uma lapada. Mas naquele tempo eu não sabia jogar. Hoje eu sei. Vamos embora mesmo. Vamos embora. Ó, apresentar uma coisinha aqui também. Meus outros pets. É, 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 é gato disse que tem ratisgoto. É ratisgoto, mano. Os bichinhos entram aqui pra comer. Pato tá ganhando senão, hein? O quê? Tem medo, Mikael? Pega aí, homem. Não tô pegando isso aí, não. Por quê? Quase medo isso aí, ó. O rabinho, pega no rabo. Não, não pegar não. Vem cá, mano. Não tô pegando nada. Rapaz, dois homens medrosos. Dois homens medrosos. Vai, Mikael, pega aí, rapaz. Não tô pegando isso aí, não, rapaz. É, Mikael. Eu não acredito que você tem vergonha, né? Isso aí, como que é? Mano, isso aí que ele como, ó. Tá vendo aqui? Lá dentro? É uma raçãozinha própria. Aí come verdura, fruta. É só um limpinho. São mais saudáveis que nós. Pra falar a verdade. Não é daqueles de esgoto, não. É de laboratório. Acredita? Caraca. Mas legalzinho, né? Diga quem conhece que cria um rato. Rapaz, eu não conheço. Não conheço? Qual você conhece um que cria três? E cadê o outro? Tem três aí. Tem até dois vermelhos. Tá por aí escondido, uma bocadinha. Ah, tem até casa pra morar. Tem, tem tudo. Tem até banheiro. Aquilo ali é banheirinho. Oxi. Vamos embora, conhecer. É top. É top, né? Ei, Mikael. Não, não, não. Que isso, rapaz. Deve dar muita... Meu bem. Vem ver que hoje vai chover. Pode tirar as roupas do varal. Porque já caiu o farol de chuva. Tá, Mikael, aqui é a sala. Sim, sim. A salazinha. Onde a gente senta pra assistir uma TV, né, Paulo? Não tem vergonha lá do mundo. Eu vou falar aqui. Por quê? Eu chegar e falo no meio do mundo aí. Falando em conta de mim. O que é nada? Ah, Paulo, como é que o negócio chega? O Mikael chega. O Mikael chega lá. Chega lá, Mikael recepciona todo carinhoso, né, Mikael? E você? Aqui, rapaz. Oi, oi. Aqui tá a TV. Pode assistir tudo. Ali tem um quarto. Aqui tem um banheiro, outro banheiro. Só cuidado com os cachorros. O cachorro... E aqui... E aqui não. Aqui tá uma bagunça. Mano, achei. Te apresenta, rapaz. Essa bagunça aí. Mikael, aqui é o quarto que você vai ficar, mano. Mas se você não gostar, me fala que eu ofereço até o meu. Rapaz, pode ficar de bom. Pra mim que tá ótimo. Tem certeza? Olha, ajeitei carinhosamente. Tava uma zona, uma bagunça. Deixei aqui, ó. Todo bonitinho pra você. Ainda deixei aqui, ó. O controlezinho pra você assistir na TV. Esse edredãozinho com cachorrinho... Como é que é? Que eu separei especialmente pra você. Tá bom? Tá bom? Está ótimo. Tá bom? Apesar da sua recepção... É a recepção chamada? É uma recepção. Você tá gostando mesmo? Tô gostando. Ah, pô. Vamos embora. Quem tem mais lugar que eu quero aproveitar aqui a casa. Ficar à vontade. Não se assuste. Kedman. Ah, Kedman tá... Kedman, tem uma pessoa aqui. Que você já sabe quem é, né? Agora já. Vem ver que eu tenho até que gravar. Porque essa cena eu tenho que ter porra assistindo a televisão. O Mikael aqui em casa, mano. Claro, claro, velho. Quanto tempo nós não marca isso, Mikael? Ignora meu cabelo, Mikael. Que eu tava tomando um banho pra ele receber. Isso também. Quanto tempo, Mikael? A gente não combina isso. Tô acreditando, amor. Quanto tempo? Quanto tempo? Meu bem. Gente, eu acho que desde quando eu comecei a namorar o Valdei junto, que a gente anda lá, que eu volto nem chama o Mikael pra vir pra casa. E vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E nada. Mas só que ele dá a palavra. Eu gravei até... Cadê o meu? Eu gravei, não foi? Não foi no meu celular que eu gravei? Gravou. Eu tenho aqui. Segura aqui. Eu tenho um áudio. Vou mostrar pra vocês. Ele assinando oficialmente. Cadê aqui? Isso aí, escolhe. Vem aqui, ó. É o que, Mikael? Eu... É o nosso combinado completo. Eu, Mikael... Mikael Silva. Que porra dizer... Ivan Silva, tá no documento. Tirei para São Raimundo Nonato combinar dia 1º de julho o dia certo de me ir para lá. Ó. Viu? Que porra, rapaz? Esse é o cara, tá vendo? E a Delayde, Mikael? Como é que ficou? A Delayde... É porque... É, tem a nenê, mas tem que vir outra hora com a família toda. Não, Mikael, não. Não, Mikael, não. Sabe o que eu vou dizer? É porque não me receberam bem. Acredita? Não acredito. Por que não te receberam bem que eu vou dar um porra agora? É, não. Vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Ele disse que marcou já pra poder ir depois da manhã. Já com o cara da avança. Sabe por quê? Na quarta já, então. Ele disse que chegou aqui e disse que não abateu de casa. Não, aqui, né? Pra mim, não. Vem, homem. Não vai embora hoje, não. Eu vou matar cheio. Ele disse, não. Eu vou marcar pra quarta-feira o dia mais rápido. Tu não gostou da cidade, não, Mikael? Gostei. Vocês estão me trolando? Não, não, não. Tô zoando essa parte porque ele disse que vai quarta-feira já. Não, Mikael, mas por que, Mikael? Se eu souber, eu ia falar pra tu vir quarta-feira pra tu passar quinta, sexta, sábado, manto. É, era verdade. Vacilou, mas é assim. Teremos mais oportunidade, se Deus quiser. Mikael, mas é muita correria, Mikael. Mas já é terça. Tu só vai ficar com a gente, então, praticamente, hoje. E amanhã, quer dizer, só amanhã. Mas, fica na hora. Não, beija, tá aqui. É o tempo suficiente pra me... Convencer. Morburear a cabeça dele aqui. Bora, vem, Kai. Vai lá. Não tá com você, não. Vem cá, meu irmão. Posso entrar? Pode, pode sim. Fica à vontade. Ó, aqui em cima. Me leva, me leva, me leva. Pegado no braço. Vai, Mikael, eu gosto a... Vem, vem. Pegadinho no braço. Segura que eu tô... Ai, 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 ai. Ó, ó. Calma, calma, calma. Aqui é o meu cantinho de trabalho, onde eu tô aqui, fica acomodado. Quando eu tô feriviano aqui, que eu tô cheio de cor pra lá botar, eu tenho que tomar um arzinho puro. Legal, né? É legal. E... Aqui dentro é onde eu trabalho. Vamos entrar aqui. Peraí. Eu chamo de quarto gamer. É top. É top, é top. Legal, né? É legal. Gostou? Gostei. Senta aqui pra poder ver o Mikael Gamer. Não é muito tempo pra aí, mas você tá aqui, ó. É rapaz, com o dinheiro, com o dinheiro. Segui ele. E aí? Aí, a parte... Aí, como é que eu posso dizer? A maioria da parte do dia você passa aqui... A maioria, mano. Quando é aqui, aí eu vou lá pra baixo pra brincar com a neném. Aquele momentozinho. A grande parte eu passo aqui editando, trabalhando. Fala nisso, cadê ela? Não tá aqui, mas nós vamos pra lá neste tanto. Pode ser? Na hora. Então vamos embora. Vamos descer ali pra você tomar uma água, se acomodar. E ele tá agora... Tá se adaptando. Pô, ele tá passando mal. Calma, rapaz. E aí? É porque ele é uma gaza. Não é possível que eu tenho medo de altura de gente, não. É sério. Ó. Pega mim, ó. Pega mim, ó. Rapaz, vou nem deixar ele chamar pra poder ir lá, porque senão vamos vai passar. Não passa mal. Não. Era só umas escadinhas que ia pular só 200 degraus. Não, mano. Não, mano. Não. Então, galera, agora eu vou deixar o Mikael aqui se adaptar. Né, Mikael? Isso aí. Até logo. Tchau. 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 Tchau.